Não Será que foi tudo um sonho? Acho que ele deveria começar o dia então Ai meu gatinho Que bonitinho Eu não posso cuidar do meu gatinho Ai meu gatinho Que bonitinho Pega o café da manhã Bom, pelo menos tá de dia De dia a gente sabe que não tem o que temer neste jogo Né mano Spring Bonnie tá pegando tua mãe Que isso mano Meu filho, a sexta série levantou Que? O primeiro dia de aula, ainda tá dormindo garotinho Espero que não, eu tive um sonho maluco sobre o papai Não se preocupe, seu pai tá bem Ele tá te esperando na sala de jantar Que? O pai tá me esperando Acho que vou pular o café da manhã hoje Mas seu pai queria comer De manhã Talvez outra manhã Bem, não se esqueça do almoço pra não passar fome Eu quero, eu vou pra aula Mãe, não tô afim de comer não Tô morrendo de fome Pô caralho, meu pai, mano Meu pai, mano Vai pra escola Vamos pôr um prazer, pai 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 Ô pai Se você quiser me deixar lá no meu caralho Caralho, pai Que bizarro, pai Meu Deus, mano Meu Deus, mano Que desgraça essa vida, mano Só dá ruim Vou embora, mano Vou embora dessa casa Vou embora, mano Vamos lá, mano Tem que ir pra aula hoje, né? Pô, até no jogo a gente não pode O Oz é o Alanzoca Que dupla, hein? O Alanzoca e o Corey Escola, dia 2 Pô, pelo menos aula, né? Ai, um pouquinho de aula é sempre bom, né? Pra dar uma distraída Pô, só tem 4 alunos Ah, não Não consigo parar de pensar naquela coisa Eu queria que eu pudesse correr pra longe Ah, quem poderia almoçar numa hora dessas? Tenho certeza que isso é uma boa ideia, Jet Você pode sair se não for tão... Você pode sair se ser tão medroso Botaram uma bomba na escola? Ei, quem fez isso? Professor não remunerado Caralho, já morreu o professor de não remunerado, mano Corre Olha lá o Zola, olha lá Caraca O estagiário correndo atrás do moleque Verifico que foi deixado pra trás Uma bomba Hã? Eu me pergunto se aquele garoto tem mais dessas Por que eu tô afim de bomba, mano? Certo, pessoal Vamos voltar pra sala agora Cara, isso aqui parece banho de sol Da prisão, tá ligado? Olha o tamanho Do pátio Esses moleques tão fumando? Ah, não É chiclete? Acho bom, né? Cheira a carne fresca Hum, seria apenas meu almoço Oswald O ocelote Esqueceu como comer? Isso era a única coisa que você conseguia fazer direito Hahaha Dylan É os bullies, né, mano? Olha os viciados aqui Minha família tem três gatos Ah, eu amo gatos Eu tenho dois cachorros Eu tenho um coelho Eu odeio coelhos Hahaha O que será, né? Oi, tia Vamos voltar pra aula, mano Não tem muito o que fazer Sentem-se, classe Lembrem-se O sinal tem que tocar antes de vocês Dispensados Acabou a aula, galera Pô, a aula foi boa hoje, mano Lá com os moleques trambiqueiros, mano E aí, gurizada Minha família costumava ir à pista de pastinação depois do primeiro dia de aula Pelo menos você podia ir Eu nunca mais não puder Agora que acabou Eu prefiro ficar em casa e jogar um pouco de Field Forge De qualquer forma Acho que você quer dizer começar o meu ensaio sobre Washington Irving, certo? A professora falando Cala a boca, sora Olá Não posso acreditar que realmente fizemos trabalho no primeiro dia de aula Hã? Nós fizemos trabalho hoje? Sempre tem um assim, né, mano? Encontre as crianças com as bombinhas Um pôster de volta às aulas O último prego no caixão das férias de verão Caraca, mano Tem um monte de sala aqui, né? Posso roubar? Nada dividido pela metade é nada Zero dividido por zero é nulo Caraca, mano Aula de matemática, gente Validador de vale Que porra é um validador de vale? Tá Parece que haverá uma reunião de animação na sexta-feira Deve ser realmente divertido Oi Ei, você é o garoto das bombinhas, né? Meu nome é Jet Mas isso soa bem Você tem mais que possa me emprestar? Primeiro, você não pode pegar uma bombinha emprestada Elas têm uso único Certo, então você pode me dar uma? Hum, você tem ideia de quanto desses custa? Escuta, eu geralmente fico na biblioteca depois da escola Me traga algo que eu não consiga em nenhum outro lugar E talvez possamos trocar Vá pra casa Caraca, me chamou de pobre, mano Que tal você ler um livro sobre não ser um perdedor? Ha! Lá cai o sem noção Qual é, gente? Vamos parar de perder tempo com esse nerd Coitado, mano Ei Oi Vou acertar as máquinas do arcade pra desbloquear o final de... Ah, obrigado, Gabriela Não dê ouvidos a eles Dylan só tem inveja que você sabe ler Ha! Obrigado Os valentões me zoavam por ler na minha antiga escola também O nome dela é Gabriele, mano Que nome comum pra cá, né? Bem, então eles devem ser bem estúpidos Eu leio bastante sci-fi O que tá lendo? Antiga mitologia grega Ó que doideira Ah, estou querendo chegar nisso O bunny de cabelo azul parece a versão zóio Não é muito diferente de ficção científica É tudo sobre se manter forte em situações impossíveis Bem, se você quiser dar algo com figuras, ficaria infeliz em te indicar Ah, se você gosta de arte, talvez tenha um uso pra isso Eu estava ajudando meu avô a se livrar de algumas coisas e encontrei aí seu livro de desenhos Tem alguns desenhos bem legais aí Vamos ver o que meu avô desenhou Sem comidas próximas da Chica Novo comportamento, agosto Chica está fazendo ninhos de lixo Informe aos funcionários que todo lixo precisa ser retirado antes do fechamento Porque ela está começando a cheirar mal O que é esse cheiro? O técnico 2 também notou o cheiro Não sou eu Problemas da empresa 85 Repare as investigações e torço interno deve ser adiado Desative o protocolo de cheiro Durante o dia pra evitar que Chica roube comida As crianças choram se virem o interior da boca Meu Deus, mano, ela tem nojeira dentro da boca Não tente tocar na guitarra do bone Os circuitos ativarão o protocolo de estrangulamento Qualquer mal funcionamento na caixa de voz deve ser relatado a alta gerência Ajuste o braço Quebrou as costas de uma criança novamente Ajuste o braço Quebrou as costas de uma criança novamente Que isso, mano? Por que isso é um protocolo? Ajustando mais uma vez Quantas vezes já aconteceu? Cole o chapéu na cabeça As crianças continuam roubando Os superiores não se importam com segurança As mandíbulas ainda são imprevisíveis nos novos modelos Por que ele continua gritando? Mantenha flashes brilhante longe da visão do Fred Isso deixa em frenesia e queima o circuito Sem flash de câmeras Lembre-se de que os olhos escuros estão observando Programação de IA fazendo com que Fred persiga os participantes da festa Bloqueando as portas O técnico 2 está em ação O técnico 2 sabe de alguma coisa? Onde ele está? Fred continua tentando remover a sua própria cabeça O técnico 2 está em ação Nada de festas O técnico faltou pela quinta vez seguida Anote para depois Coisas aleatórias começam a aparecer em lugares onde não deveriam Incentivos e outros a ficarem vigilantes Isso é uma violação do código de saúde Não que os superiores se importem Mais coisas aleatórias aparecem Tudo começa a se formar em um monte circular O monte claramente se formou com uma concavidade no centro Chica vai trazer comida roubada para o monte comê-la Caralho, a Chica é bizarra, né, mano? Você não tem dor nas costas? Bonnie, serviço de fisioterapia A Bonnie é quiroprata, mano Atualização de segurança Recente queimou a IA Chica está presa no protocolo de preservação Como um mecanismo de autoconsolo À noite durante as rondas de segurança Alguém mexeu na caixa de vozes do cupcake Programou para rosnar Técnico 2 foi solicitado para investigar Ela à morte Mantenha os dedos longe Que porra é essa, mano? Novo modelo da guitarra As cordas do Bonnie agora se rompem pelo menos uma vez por semana Troque as mesmas que ainda estejam intactas para evitar que se rompam no palco Guardas antigas com uma reserva A gerência solicitou que todas as cordas antigas fossem descartadas Foram local Processo judicial pendente Foi pedido a técnica 2 para descartá-la Provavelmente não querem ser processado depois do incidente de eletrocução Uma criança tomou a porra de um choque, mano Diagrama detalhado Olho animatrônico Diagrama detalhado Camadas do traje Traje completo Preenchimento Endoesqueleto Que maneiro, mano Ah! Figurinhas Vá pra casa Sem chance Ele costumava ser algum tipo de técnico Esses são alguns rabiscos e anotações do velho emprego dele Mas ele não fala sobre isso Ó Eu devia jogar isso fora Mas eu não quero desperdiçar papel, sabe? Ah, claro E eu cagar de medo lendo isso, né? Meu nome é Gabriele, a propósito Eu sou o Oswald Esse é um caderno interessante, Gabriele Obrigado Cara Será que isso vai me ajudar? Tipo assim Logicamente tem tarefas pra mim fazer lá na pizzaria, né? Casa de Oswald, dia 2 Que doideira, mano Ai, meu Deus Aquele momento que eu não queria ter chegado Vai Eu fugindo do meu pai, mano Criadores de barulhos podem ser uma ótima, mas arriscada distração Use com sabedoria Tem umas bolas marrons na sala de piscina de bolinhas do passado que dá pra pegar Certo Certo Hora de voltar pro Voltar É voltar pro Jeff Eu acho que tem um plano agora Preciso sair daqui antes Encontre uma maneira de escapar Mano É verdade, né? O problema vai ser escapar daqui O meu pai fica dando rolezinho por aí, né? Ah! Ah! Vai! Vai, é brincadeira Eu vou voltar pra cama Tô de meme contigo, papai Caralho, papai É meme, pai Vários brinquedos, porra Meu Deus, cara Meu Deus, gente Ai, eu vou ter um infarto, mano Tá de sacanagem, meu velho Tá de sacanagem Meu Deus, cara Meu Deus, mano Tá, passei Tem lugares... A escada está quebrada Preciso procurar outra maneira de sair Ah, não Tá de sacanagem, mano Quem quebrou minha escada? Sério, velho? Saudades da época que tinha um forno aqui embaixo Não é permitido nem mexer Mamãe tem medo que me machuca Tem mais medo Como é que eu vou sair, mano? Achei o número de telefone da pizzaria do Jeff 555333 Não sei por que eu vou ligar pro Jeff Pizzaria do Jeff Lar da pizza do Jeff Aqui é o Jeff Oi, Jeff É o Oswald Pergunta estranha Mas aconteceu algo estranho Desde que eu saí Vaz entupido Então, não? Não Tchau, Oswald Mamãe fez bacon O bacon realmente é gostoso, né, mano? Eu vou fuçar em tudo que eu conseguir Verdade é ver a bateria escondida sobre as roupas Mais uma bateria Meu gatinho, gatinho Posso fazer carinho no gatinho? Ah, queria fazer carinho no gatinho Algumas fotos na minha família Mamãe e papai no Halloween Vovó me segura Cala a boca! Vai um pão de queijo com a ponta meio queimada Ah, brigadinho Midnight pelo superchat Bicho, cala a boca Não tô ouvindo nada, mano Ele tá aqui, mano Eu escutei Eu escutei Os pratos A gosto, meu Deus Uma bateria extra Beleza, mano Não posso sair pela porta da frente? Tem uma foto da avó Meus pais não queriam que nos mudasse tão longe dela Foda-se a minha avó Ai, que delícia Só vazar, mano Vá pra piscina de bolinhas Meu Deus Vambora, mano Pizzaria Caraca, mano O bagulho só fica mais doido Pizzaria, noite 2 Uh Tá bom, mano Tá tão ruim assim? Posso investigar? Papai mudava de assunto Quando eu perguntava como era esse lugar Quando ele era criança Agora eu sei porquê Mano, teve um desastre aqui, né Quando o papai veio pra cá Posso usar aqui, mano Ué Eles têm dos bons lá E aí, Jeff Seu inútil Não me cause problemas Cala a boca, mano Tá Essas maquinazinhas aqui que eu tenho que consertar, né Não tem item certo pra este armário Ó, aqui eu pareço ter Slot de ficha Peraí, o que que eu preciso pra cá? Slot de ficha Matriz quebra-cabeça Canhão de elétrons Ponte de alimentação Ó, que maneiro Está pronto pra uso Ou até mesmo Ou até mesmo, tá ligado Agora tá tudo mais claro Aqui, acho que eu consigo até desligar essa luz aqui Aí, pô Deu uma leve melhorada, né Uma leve melhorada E a minha câmera parece que está Oscilando, mano Pô, eu achei meio pai a isso, tá Vou desligar Peraí, mano Só deixa eu configurar minha webcam E aí a gente já Já vê essa parada, gente Rapidão Configurar vídeo Tá Padrão Frequência Aí, boa Ótimo Beleza, gente Vamos lá Eu tenho que ir consertando, né Cara, achei muito legal Esse sisteminha de ir consertando as maquinazinhas Ah Pô, maneiro Tá Beleza Cara, é muita parada pra ser consertada Slot de ficha Matriz quebra-cabeça Painel de controle Mano, eu virei um mecânico Basicamente, né Mas e aí, chat Vocês estão achando o jogo, mano Eu tô gostando bastante, cara Tá, ratoeira não Foi? Cara, que maneiro isso, velho Caixa de som Da era espacial Ganhei um tour gratuito na fábrica de KitKat Cheguei o Moluco no tempo Salve, salve Frisk Não posso sair isso aqui Mano, vários números em binário ali, né Não tem o item certo Não tem o item certo Mano, consertei a maioria já, tá ligado? Agora falta o que? Falta uma Duas Uma Duas Tá A criança virou mecânico Uma, duas Comedor de tickets É, mano Bem poucas, né Ainda bem que pintaram Mano, é bom Coletar esses itens Parece TV super antigas Não há motivos pra usar os dutos Porta tá fechada Beleza Vem pra cá Porta tá fechada Voltamos, né Pra pizzaria do doente Bom A gente tentou ir lá atrás Não achamos nada, né Tem um desenho meio apagado Umas bolinhas aqui Bom, gente A gente tem que pular, né Não tem o que fazer Vamos pra piscina de bolinha Uh Tá Buenos dias O voz que eu vi antes Imagina onde ela veio É isso aqui que me disseram, né Bolas de madeira Mano, eu vou voltar aqui Que eu sei pra onde eu tenho que colocar Essas bolas de madeira Tá ligado? Antes da gente se Geek Eu acho que é do jogo Aquele lá das bolinhas Aí a gente já fecha mais um jogo Eu vi alguém falando, mano Eu tô ficando louco Tinha alguém falando, né Eu acho que não era o Jeff Tipo, eu sei que o Jeff é imbecil Mas Será que aqui as bolinhas Deve ser no primeiro jogo, né Cara É É no primeiro jogo Aí, mano Boa Tá Falta agora O item pro negócio De ticket Os outros jogos Eu tenho tudo aqui Cara Eu tenho que malhar, mano Jogo do biceps Meti dez repetição, mano É meu recorde Shift, captura de tela Isso aí Continuar, ganho prêmio Nova música desbloqueada Haptain with raffle pies Parece que eu consegui Alguns ingressos Que legal De jogar os joguinhos ainda Invasor de fast food Como é que eu disparo? Ah Mata a batata Pô, é isso, mano Virou um Space Invaders Isso aqui Muito fracos, mano Muito fracos Jogo fraco Mano Jogava Jogava Eu jogava Eu jogava Vários joguinhos, mano Quando eu tinha meu Nintendo Eu sou um monstro Tenho medo desse joguinho fraco Aqui, não, mano Super batatinha Gameplays Tá, mano Não vou perder Pra essas batatas, né Mano, e aí? Quando é que eu ganho Meu dinheiro Meu Deus Tem um bagulhinho Meu Deus Agora tem muitas batatas Até um demônio Lá em cima Atrás da minha câmera, mano É uma pizza Meu Deus, mano Olá, olá Gente que tá chegando agora Tá, mano Como é que eu O que é que eu ganho Nisso aqui, mano? Mano, eu vou fazer Cinco mil e já era Tá ligado? Acho que é a pontuação Que me serve Pode mover a nave Em outras direções Ah, obrigado Achei que era só Mano, será que tem competição De quem faz mais pontos Nos jogos da Fazbear? Isso aqui é muito jogo Os anos 80, tá ligado? Porra, mas aí Agora me complicou As calças, viu? Ai Quase, mano Tá Sai Ganhei prêmio, né? Space Shooter Mais ingressos Talvez isso seja O suficiente Para um Voyager Ah, mas eu preciso Não tenho item 7 Eu tenho que ativar Primeiro os tickets Tá, mano Vamos esquecer Isso aqui Por um momento Será um prêmio? Se eu tivesse um Voyager Eu poderia resgatá-lo Ah, eu tenho que ganhar Mais joguinho No fliperama Para aí emitir O meu Voyager, né? Pô, meio triste Tudo bem, gente Pô, falta agora Só consertar Aquela máquina ali, tá? A máquina de ticket Que aí a gente Fica bem na fita Tá ligado? Pô, legal, mano Gostei Tá Voltei Favei Sedeia Fui Perdo Ah, perfeito A luz foi Precisa achar uma forma De ligá-las novamente Meu Deus, mano Ainda bem que eu sei Que é aqui, né? Uh, ele se mexeu Encontre o papai Papai Não posso usar isso aqui Eu fiz barulho Será que era para Fazer barulho, mano? Paps Moedezinha Ah! 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 Fui de xereca, mano Caralho Primeira morte, hein? Primeira morte Pô, mano O que que eu fui Tocar na cabeça, velho? O que que eu fui Tocar na cabeça Desgrava, mano Caralho O que que eu fui Tocar no crânio, velho? Era só Não tocar na cabecinha Vocês estão ouvindo Alguém imitando Um cachorro? Meu Deus, mano Papai Papai, cadê tu, pai? Papai dos céus Pronto Agora deve Beleza Ah, dá de esconder aqui Legal, mano Refrigerante Pizza Sério? Mas não posso sair, mano? Pensamento intrusivo Prepara, mano Porta tá fechada Essa música, mano Essa música vai me fazer Tem um negócio, mano Tem alguém gemendo Ai, cara Ai, mano Ai, mano Ah, de novo Cori Pelo amor de Deus O Cori não me deixa Mano Eu só peguei o final Que eu vou embora, tá? Vai, vai Cori Vai, vai Tô brincando, tá, gente? Falo de sacanagem Isso Não é falando mal Do Cori, mano Gosto bastante Do Cori Pera, vamo lá Porra dessa lataria Véia Aqui, mano De onde tá vindo Esse choro? Morada, rapinho Daqui, né? Oi Ai, caralho Filha da puta, mano Só piora essa porra Eu tropecei num lanche Bolsa de almoço Pera, a Chica vai Ela quer comida Ai, a pilha de nojeira Da Chica Será que essa coisa Tem estômago? Como senti o cheiro Do meu almoço Tão de longe Definitivamente É uma criança na cozinha Não consigo alcançar Até atrair aquela coisa Se quiser comida Talvez eu possa pegar Uma fatia de pizza Com o Jeff Estou escondido Posso apertar F, mano? Trocar de tubulação? Ah, que legal Mano Full Among Us Isso aqui, tá? A porta tá fechada Só preciso voltar, mano Tá, tudo bem, mano Tem que pegar uma fatia De pizza com o Jeff Se ele me mandar trabalhar Eu vou mandar ele Pra casa dos infernos, mano Vambora, mano Pô, o rato tava embaçado Mesmo, né, mano? Tá No amor de Deus Jeff Amigão Você consegue um pedacinho E aí, meu amigão? Ei, Jeff Você tem com alguns pedaços De pizza extra Que você possa lidar? Desculpa, garoto Você sabe que as coisas Têm sido difíceis ultimamente Se quer algo Você tem que pagar Ah, ok Enquanto uma maneira De causar distração O que eu faço agora? Não posso pagar por nada Se eu pudesse se perseguir Só pegar emprestado, né Uma pizza Hum, eu tenho essa ratoeira aqui Aposto que uma perseguição de rato Vai fazer o Jeff sair Na porta com certeza Pô, tem rato na cozinha, né Enquanto uma maneira De causar distração A questão é Eu preciso encontrar um rato, mano Mano, vocês podem me conseguir Uma comidinha emprestada, gente Bagulho simples Tá Nada pra cá Porta tá trancada Trancada Tá Pois é, né Eu tava na dúvida Se dava de arrumar Os animatronics Mas eu tenho que chamar Eu tenho que fazer o rato O Jeff ir atrás do rato, né Bateria Nada de útil aqui, né Beleza Mano Preciso distrair o Jeff De alguma forma Oi Sim, está demorando uma eternidade Pra pegar minha pizza Se esse lugar é tão nojento Aposto que tá cheio de ratos Ratos, hein Onde é que eu vou conseguir um rato, mano? Ah É pra pegar o rato Na piscina de bolinha Você tá fudido, Jeff Você tá ferrado, Jeff Eu vou acabar com você, mano Vamos lá Eu vou ter que pegar um rato Com a mão, mano Que nojo, velho Era isso Sim, sim Eu vi Boa tarde pra quem tá chegando agora Gente Eu vi que eu tô De novo, velho Posso? Só preciso de um rato, mano Não quero atrapalhar vocês aí Tá ligado Eu quero um rato Eu vim ver o rato Toda hora acaba a luz, velho Com essas porra se mexendo aí, hein Ratoeira Ah, é agora que eu vou usar ratoeira Meu Deus, mano Abre, 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 porra Meu Deus, buraco, buraco Entra na toca Entra na toca Meu Deus, gente Que nervoso Sai, aranha Fé da puta Sai, aranha Fé da puta Vaza, vaza Vaza, pelo amor de Deus Ai, mano Ai, gente Eu me assusto com o jogo assim Desculpa Vai, vai, vai Circulando, bichinho Desgraça, mano Que bagulho infernal Que medo, cara Parece que tá morrendo Tá ligado Tá bom Posso sair, mano Ok Eu só quero um rato, velho Eu só quero um rato, mano Não Não, 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 não Não, 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 não Almano, pelo amor de Deus Ai, velho, pelo amor de Deus Como é que esse bicho tem olho na bunda, mano? Esse bicho tem olho na bunda? Como é que ele consegue me ver, cara? Eu vou no silêncio, tá ligado? No sapatinho Não! Eu odeio a minha vida, cara Eu odeio a minha vida, velho Mas eu não tô fazendo barulho, eu tô bem na manha Jeff, desgraçado Vou te matar, mano Vamos lá, mano, vamos lá Não dá um jeito, não adianta Óbvio que ia faltar a luz Só falta a luz nessa porra de... Gol Chute uma bola de plástico Meu Deus Mano, eu não vou jogar Yandere Não enche o saco, velho Faz um barulho do caralho, né, mano? Ele não viu, ele não viu Toquei a luz na cara Se fodeu! Caraca, tá aqui... Nossa, alguém... Meu Deus, não! A porta não abre! Caralho, 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 caralho Se esconde debaixo da mesa! Tá tudo bem, mano, tá tudo bem Tá de boa, né? Hoje eu só vou jogar o Fanaf, mano Vai, vai pro inferno, porra! Vai, vai! Some, cara! Chatão, velho! Ai, beleza, 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 beleza! Conseguimos, porra! Vamos! Cadê meu rato? Ainda não tenho certeza Mas eu acho que um rato de bolsa Pode ser útil Ainda bem de que achei essa armadilha Um monte de balões Não tem como alguém ter comido duas pizzas Enquanto correr, assustadora Quero um chá pra calmar, mano Não, pô, eu agradeço De verdade, tô de boa, mano Os buraquinhos da chica aqui, né, mano Dá pra fazer o barulhinho Só um lero, só um lero Tá tocando musiquinha, hein Não sei de onde veio, hein Tá Olha ele, todo cagadinho andando, né, mano Olha ele, mano Todo bonitinho Caraca, mano Sim, a live vai ficar gravada Vai ficar em formato de vídeo Por episódios, tá Fiquem tranquilos Mano, encontre uma maneira De fazer uma distração Qual é a ratazana do caramba Desce aí e come a porra do queijo Preciso atrair aquela coisa pra fora primeiro Como é que eu vou atrair aquela coisa? Com comida, né, mano A porta tá fechada Ai, meu Deus Apertei muitas vezes o shift Meu jogo parou, mano Por um minuto Vambora Que isso, mano Vocês escutaram o barulho? Fala pra mim o que você é Eu sou uma rata, assim, ó 25 centavos por doce Pô, tá caro os doces, mano Ratoeira, ratoeira É verdade Grande Scott Ai, eu não consegui ler o resto Ai, filha da mãe Sai, sai Entra, moleque burro Vamos Pula, pula na piscina Pula na piscina Pega a micose Vamos Alívio no meu coração Alívio no meu heart Agora, amigos É só largar uma ratoeira Você chegou tarde Tá bom Cadê, cadê Tinha uma moça aqui Reclamando de rato E se eu soltar um ratinho Soltei um rato Isso deve ser o suficiente Pra distrair, Jeff Soltei um rato Ah, o rato O rato sujo Caraca, mano Julgando o rato Novo rato na cidade Você escolheu o lugar errado, camarada Ô, Jeff Tem um camundongo gigante ali, Jeff A cara do Jeff Super animado Pra matar o rato A cozinha deve estar livre agora Só preciso entrar sorrateiramente Pegar uma pizza Pega uma pizza Caraca, ok Isso aqui é a porra da cozinha Eu tô na cozinha? Isso aqui é a cozinha? Não, isso é a sala de festas, né? Ah, não, a cozinha é do outro lado Precisa fazer um copilado Gritando Fazer os quartes, gente Olha aí Cozinha, mano Isso é um freezer enorme Não quero ficar trancado lá dentro Tem mais alguma coisa aqui pra me pegar? Vou fuçar, mano Uma bateria Sempre importante, né? Jeff faz as pizzas aqui sozinho Eu acho que ele não se pode Dar o luxo de contratar mais funcionário Jeff é pobre, né, mano? Jeff é vendedor É aquele cara Que faz a pizza com a mão, sabe? Pega o dinheiro Sujo com a mão também Desculpe, Jeff Vou achar uma forma de te pagar Eu não ia pagar, não Atrai o pássaro pra fora Atrai o pássaro, mano Chamou a chica de pássaro, mano Caraca, mano Ah, fico feliz por essa mensagem, Misty Eu também gosto de assistir live de outras pessoas Pra me sentir menos sozinho em casa Isso é muito bom Bom, vamos ver Agora eu tenho que atrair o pássaro, né? Ah, filho da puta Desgraçado Sai, 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 sai Porra Rápido Não, não, moleque Moleque burro Corre Corre, burro Burro animal Burro, burro Cego, burro, burro Burro Entra pra baixo Entra, entra, entra Entra, para de demorar Eu tô bem Eu tô bem Ai, glória, glória Deus Ele foi embora Some Some, amigô Amigão Amigão Suma Desapareça Sucumba Vai, pega a portinha Vai dar uma banda Vai dar uma olhada no fliperama Mano, só sai daqui Sai, vai lá jogar uns games Gameplays Tá Precisa atrair aquela coisa pra fora primeiro Será que eu... Eu tenho que soltar pizza, né, mano? Ah, será que eu tenho que botar pizza? Aqui? Ou na caixa? Aqui? Não é exatamente como eu imaginei Seria alimentar uma galinha Lá vai a chica, né? Bem na manha do aranha Tá ligado? Ô gente Nem esquenta com esses Bells de Andere Simulado só Vamos curtir a live Relaxa Quando chegar o momento Teremos live de Andere Vai, 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 vai Criança Criancinha Vamos todos Criança Alô? Alô? Ei Você sabe que eu tô Que tá indo bem Hã? Os animatronas não estão realmente Sob sua responsabilidade Papo esse, mano Deixa eu te dizer uma coisa Mesmo assim, certo? Os personagens gostam de andar por aí Durante a noite Quando ninguém tá aqui Não é a fala do Five Nights 1? Gostam de passear e ser eles mesmos Ah, não há preocupação com essa segurança Eles estiverem andando Se movendo por aí Amigo, você não me manda uma dessas Como assim eu posso estar numa situação difícil, amigo? Sinto que posso ser engolido daquele forno É, também sinto, mano Não é uma parada muito legal de se sentir E aí? Ozzy, ele se foi Por enquanto, vamos lá pra saída Moleque, calma lá Tu é maluco, porra? Se eu correndo assim Doidão, filho Moleque vai morrer, né, mano? Tá pra entrar Tem crianças rindo Meu Deus, mano Meu Deus, mano O bicho tá ali, né? Sempre, mano Parou de jogar o flipper E veio pra cá, mano Oh, na moral Vai, vai Passando, mano Tamo quase Parece um velho morrendo, mano Vai, passa E aí, mano Como é que você tá aqui Se o bicho acabou de sair daqui? Você não vem? Não Estou procurando pelo meu pai Ele está usando uma camisa azul E tem cabelos estranhos Você ouviu? Não Você viu o chip? Nós estávamos no flipperama Quando a Lucy apagou Não Você acha que ele... Caralho Vai tomar no cu, porra Que isso, mano? Que isso, Chica? Vai sair da Chica? Não, não falta luz, não Porra Não falta luz, não Caralho A porta tá fechada Fudeu, mano Golpei as aranhas Sai Que porra é essa, mano? Meu Deus, mano O duto não vai abrir As caixas estão no caminho Vai tomar no rabo, mano Meu Deus, eu não vejo nada Fudeu, mano Agora fudeu Fudeu, mano Ai, não tropeça Não tropeça, moleque burro Pula Não tô vendo nada Papai Cara, passou Porque eu não consigo encontrar ele Ou ele ainda não Ou eu ainda não procurei Fuja Meu Deus, cara Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus Meu Deus, mano Casa de Oswald Dia 3 Sai 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 Obrigado.